Parceria entre Alerje e Fiocruz já destinou mais de 5 milhões e meio de reais para projetos de enfrentamento à covid nas comunidades. Plenário aprova a criação de linha de crédito para taxistas. Ivan do Consumidor vai atender a população de Austin em Nova Iguaçu nesta quarta. O Jornal da Alerje está começando agora. Boa noite. O projeto 54 vezes favela, parcerias em defesa da vida, prestou contas na Assembleia Legislativa do Rio. Lançado em agosto do ano passado, o projeto faz parte do programa de enfrentamento à covid-19 nas comunidades do estado. Um edital produzido pela Fiocruz em parceria com as universidades PUC, UERJ e UFRJ e que foi financiado pela Alerje. Ao todo, 104 projetos foram aprovados no edital público. Desses, 54 já haviam sido contemplados com investimentos de mais de 5 milhões e meio de reais. Além de informar à sociedade sobre o andamento dos projetos, o objetivo do encontro foi propor reflexões sobre o combate a problemas estruturais no contexto da pandemia. Esse foi um projeto talhado, costurado com lideranças comunitárias, com as universidades e também com a parceria entre a Alerje e a Fiocruz. 20 milhões que foram doados das economias da Alerje. Então, aqui tem um resultado concreto. Cerca de 120 mil pessoas impactadas diretamente por 54 projetos, inicialmente apresentados pelo edital proposto pela Fiocruz. Então, a gente tem a favela e a periferia colocadas como protagonistas da sua própria história. Então, se esse projeto não tivesse enraizado dentro dos territórios, dificilmente a gente teria, nesse momento, o sucesso desse projeto. O coordenador executivo do plano Fiocruz de enfrentamento à Covid nas favelas do Rio apresentou os dados atualizados que foram fornecidos pela coordenação de cada projeto até o mês de julho. Dos 104 aprovados, 64 já foram convocados e funcionam nos municípios de Angra dos Reis, Petrópolis, Caxias, Rio de Janeiro, Queimados, São Gonçalo e São João de Meriti. Além do combate à fome, outra área de atuação bastante trabalhada é a da saúde mental e de combate à evasão escolar. Segundo números apresentados, cerca de 750 crianças já foram beneficiadas com ações de auxílio à educação. 40% dos projetos atuam com a saúde mental, impactando sobre os efeitos da pandemia no âmbito do sofrimento psíquico e saúde mental à população que vive em favelas. Também é importante destacar as ações no campo da educação, que aproximadamente 750 crianças e adolescentes estão sendo beneficiadas diretamente com ações ligadas ao reforço escolar, ações de combate à evasão escolar, porque a gente sabe dos efeitos da pandemia diretamente no âmbito da educação, no processo de ensino-aprendizagem de crianças e adolescentes, especialmente crianças e adolescentes periféricas. Os dados são dados que demonstram um impacto muito significativo dessa execução orçamentária diretamente pelas organizações da sociedade civil e como a sociedade civil fluminense tem contribuído para o enfrentamento da pandemia e mitigação dos efeitos da pandemia nos territórios periféricos. Para o representante de relações institucionais da Fiocruz, o grande legado desta parceria é poder organizar e construir mecanismos mais fortes de escuta, usando os dados e as experiências produzidas por esses projetos para transformá-los em políticas públicas. Uma lógica onde a intervenção é feita, você olha para essas intervenções e consegue captar ali quais são os elementos essenciais de cada uma delas e transforma elas num modelo mais sistematizado, mais organizado, para que ele vire realmente uma política pública. Quer dizer, e vire como política pública uma tecnologia que possa ser reaplicada em vários outros lugares que não só aquele original. Então isso é a importância da gente olhar e aumentar a nossa capacidade de escuta. Quer dizer, não basta somente escutar. Escutar, traduzir para novas formulações e devolver para a gente o tempo inteiro ficar desenvolvendo essas experiências como tecnologias e inovação social. O presidente da LERJ, deputado André Siciliano, também participou do evento e falou sobre a importância da parceria entre Fiocruz e o Poder Legislativo, que permitiu que mais de 120 mil pessoas em todo o estado fossem beneficiadas durante a pandemia. Nós temos 3 milhões de fluminenses passando fome no estado do Rio de Janeiro. Então a Fiocruz se dispôs a vir aqui e prestar conta dos recursos. Essa insegurança alimentar é um enfrentamento que a gente precisa fazer. E estamos desenvolvendo novas tecnologias sociais. Isso é muito, muito importante. Para nós é uma honra poder ajudar e poder ouvir também a pressão de contas, que é fundamental o resultado do trabalho. Então, parabenizar aqui a Fiocruz pelo belíssimo trabalho. Os consumidores de Nova Iguaçu que precisarem fazer queixas e resolver pendências com empresas podem contar com o atendimento gratuito do serviço itinerante da Comissão de Defesa do Consumidor da ALERJ. Nesta quarta, a van da comissão ficará estacionada na Praça de Austin, das 9 da manhã às 5 da tarde. Nesta terça-feira, o plenário aprovou o projeto dos deputados Jorge Felipe Neto e André Siciliano, que cria uma linha de crédito para taxistas autônomos ou vinculados às cooperativas do estado do Rio. A Creditaxi vai ser oferecida pela Agerio, agência estadual de fomento, no valor de até R$ 80 mil. Os recursos devem ser usados exclusivamente para a renovação da frota. Aqui no plenário, os parlamentares aprovaram emendas que foram incluídas no projeto. Entre elas, a que estende a linha de crédito para vans, combis e mototáxis que tenham concessão dos municípios onde circulam. O texto aprovado segue agora para sanção ou veto do governador. Muito importante os taxistas que sofreram muito nesse período da pandemia, que sofrem uma concorrência desleal, ter essa linha de crédito é muito bom. E isso também pode favorecer as montadoras que estão instaladas no estado do Rio de Janeiro, porque nós priorizamos os recursos para que possam ser investidos nas montadoras que estão presentes no estado do Rio de Janeiro. Pode ser criado no Rio o portal TEA para promover os direitos das pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro autista. No portal, devem constar informações sobre serviços prestados pelo estado às pessoas autistas. O texto diz ainda que os usuários dos serviços sejam cadastrados no portal para que o estado possa contabilizar o número de atendimentos e subsidiar políticas públicas. A proposta da deputada Alana Passos e do deputado Samuel Malafaia recebeu três emendas e volta às comissões. Hoje a quantidade de crianças que tem o TEA é grande demais. E muitas das vezes não sabem como agir, como buscar informações. Então esse portal é de grande importância até para mães que têm a criança com transtorno. Até para poder se informar, para não ficar com aquele susto, medo de quando recebe esse diagnóstico. Proposta do ex-deputado Dr. Julianelli cria no Rio de Janeiro o programa Horto Comunitário Medicinal. A ideia é utilizar áreas públicas ou declaradas de utilidade pública em comunidades rurais e urbanas do estado para o cultivo de mudas e plantas medicinais. O texto destaca a importância das plantas medicinais para a promoção da saúde, educação e preservação ambiental. O programa também pode gerar renda para pessoas que queiram trabalhar nos hortos. O projeto recebeu oito emendas e retorna às comissões. E o deputado Marcelo Cabeleireiro propõe a inclusão de informações sobre os sintomas do transtorno do espectro autista nas cadernetas de vacinação do estado do Rio. A proposta recebeu duas emendas e volta a ser analisada pelas comissões. Já a deputada Tia Ju pede a criação de centros de referência da juventude no estado. Esses centros vão realizar atendimentos para jovens de 15 a 29 anos em tempo integral com a oferta de cursos de qualificação profissional e atividades esportivas e culturais. A proposta retorna a pauta para mais uma votação. Ali naquele centro, a juventude precisa encontrar tudo o que ele precisa. O estímulo à educação, a capacitação, o esporte, o lazer e a empregabilidade. O encaminhamento para as vagas de emprego. É isso que a nossa juventude precisa. O centro precisa ser realmente de referência. Referência de quê? De tudo o que a juventude precisa. Pode ser criada no Rio a política de desenvolvimento para o adulto com transtorno do espectro autista. A proposta da deputada Marta Rocha prevê diagnóstico e tratamento de adultos com autismo na rede pública do estado. O texto propõe a criação de um núcleo especializado para atendimento dos pacientes na Policlínica Piquet Carneiro, unidade vinculada ao ERGE. Além da elaboração de um relatório estatístico da população diagnosticada com o transtorno no Rio de Janeiro. A matéria recebeu cinco emendas e retorna às comissões. Em sessão extraordinária foram analisadas duas propostas do Poder Judiciário. A primeira delas cria o programa de residência jurídica no Tribunal de Justiça do Rio. A residência jurídica vai ser destinada a bacharéis em direito que tenham concluído o curso há no máximo cinco anos ou que estejam cursando pós-graduação na área. O texto recebeu cinco emendas e vai ser analisado pelas comissões. Outra mensagem do Poder Judiciário altera a organização administrativa do Tribunal de Justiça do Estado. De acordo com o texto, as comarcas do Rio serão classificadas como comarcas de entrância única, sem distinção do local em que funcionam. Com a mudança, a carreira da magistratura de primeiro grau de jurisdição será composta por juízes substitutos na classe inicial e juízes de direito na classe final. O projeto esclarece que as alterações não geram novas despesas e estão dentro da autonomia administrativa do Poder Judiciário. O texto recebeu oito emendas e será analisado pelas comissões. O Jornal da Alerja fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerja, o Canal do Povo. Uma boa noite para você e até amanhã. O Jornal da Alerja, o Canal do Povo.